. 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 Aqui já virou a bola lá pro outro Lá com afoito Aqui aos poucos vou Afoito passando lá pelo Leandro Molinho, molinho Tentou ali o camisa 8, a vermelha não recebeu Seguelo recebeu, botou no meio de campo Tá lá o Jorge, o Jorge tá loirinho hoje O juiz já marca ali uma Provador no chão Inscreva-se no canal Audax JP, deixa o seu like Inscreva-se aqui pra receber Ativa o sininho Pra receber todas as notificações de cada vídeo que for sair no canal Você é o primeiro a receber a notificação Deixa o seu like, compartilha Também tem ali Marcos Alves Entrevista, né, marcando aquela presença também Daqui a pouco vai Entrevistar os jogadores aí Na localidade Vila Palmeirinha, no campeonato do Luiz Ali isso já é tradição Ali o André vai dar o Fair Play ali pro time do Vermelhinha, ele já entregou a bola Lançou a bola no chão Ela lançou a bola pro ataque Ele procurando o som O som matou todo o desengonçado ali Ali já deixou Quem tá com ela que é o Marcelo O Marcelo recebeu, tá aqui Chama pra brincar O Marcelo hoje tá de camisa Dez rapaz Aí sim Opa rapaz Tentou o toque aqui Toque errado Foi um osso Um osso de dinossauro Aqui já botou Lançamento do som Recebe, matou no peito Ainda ele Botou de calcanhar Dadá o camisa Dois ao lateralzinho ali Direito Olha lá o som Recebeu o Dadá Aqui o jogo tá Tá bem aqui Primeiros instantes aqui do campeonato Do Luiz Alice Aqui na Vila Palmeirinha Bateu Rapaz de cabeça Grandão Saiu da zaga Foi lá cabecear E quase, quase aqui Abriu o placar no campeonato Ele saiu Levantou Pulou ali uns 4 metros de altura Batida pra frente Ali passou Ali pelo Dijazuz Quem recebeu lá foi o Ciguelo Ali no meio de campo Na bolota do meio de campo O Jorge já botou o Dadá pra jogar O Dadá já tem o som pra ativar Ativou ali o som O som já recebeu Botou de perna esquerda pra frente Bateu no Dijé No peito do Dijé No peito Na barriga Ali no estômago E aí Júizão E aí Júiz Não sei que a minha Está voltando de cheia Porra Não sei 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 Olha só Ele que achou ruim Nem pegou na bola Olha que ele sabe Que está cheia É isso aí O jogador ali reclamando Ali de bola cheia De bola cheia Diz que a bola não estava pegando Engraçado que ele nem Triscou na bola ainda E reclamou Que a bola estava cheia demais Aqui o Afonso já recebeu O perna esquerda O lateral esquerdo Já botou no meio de campo Pra jogar Marca Marca Vou vir aqui pegar Marca 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 Vãohell O time para cá Flow Então, ó Feito pra fazer a lateral Botou no Ciguelo Ciguelo hoje joga de camisa 10 O Jorge, o 9 Botou pra frente Procurando lá o camisa Botou pra frente O Ciguelo tentou fazer uma cobertura Ali em cima Não quis saber de brincadeira Botou pra frente Jorge de cabeça Procurando a foito ali Ah, a foito fez o domínio errado Botou a culpa no sol ali Ah, lá o caralho Matou no peito Pro mato A bola tava cheia Ele matou no peito Zé Filho, camisa 4 Já recebeu O Dadali com liberdade Já passa ali Zé do raio Zé do raio Botou ali Vem, vem 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 Mas vai, bora Vem 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 sem necessidade nenhuma de falta, bem no meio de campo ali o som já recebeu tem jogador passando ali o som fez o lançamento ficou pra ninguém lá vai ficar lá com camisa meia dúzia, olha, matou a vermelhinha ali, quem fica com ela Ciguelo, tem o Jorge do lado, Ciguelo tentou ainda, foi travado pelo Digeli, apenas lateral pro vermelhinha pássaro 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 ali recebeu, já botou para frente já tinha saído de lá para ninguém, já se esforçava, todo time não ajuda vamos, vamos não, tira logo não vai dar nada, assim logo vai, vamos vai, vamos ei, ei sai, sai sai, sai, sai para frente, para frente aí, traz aí, bota mais não porque se você cagou vai da... vai de novo o Jorge recebeu, já botou o Siguelo para jogar o Siguelo tentou, se atrapalhou o Jorge, ainda quem vai é Beto quase quase ali oportunidade de gol, meu amigo Marcos Alves entrevista, marca na presença é um homem que gosta de carne assada aí come a carne assada que é uma beleza Fiquem, fiquem, fiquem eita o cara se adoece, ele é demais Fiquem, fiquem, fiquem . 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 É, rapaz, eu estou fazendo uma filmagem aqui para o nosso canal Dax, né, e narrando sempre que pode, a garganta não está boa demais. Eu narrei ontem lá no canto do mel e narrei ainda agora no Massapê. A garganta não está muito legal. Sol de perna esquerda ali isolou. Rapaz, se eu estou para frente, a bola saiu até em lateral. Um, dois, um é o goleiro. Até o time da rede. Esse é o goleiro. E aí, e aí, e aí E aí, e aí Olha, tá Olha aí, os caras na cana E aí Ela tá impedindo Marcelo, roga bem, Marcelo, aí Oi, rapaz Vai, rapaz Vai, rapaz Vai, rapaz O aplauso é pro goleiro, ele tirar uma bola daquela Tem compreendido, olha, ó E aí Olha, olha Olha, olha Olha, olha Bota no pé do pai Olha aí Vem, vem Vem, vem Aí Bota no chão Olha só Bota no pé do pai Bota no pé do pai Olha aí Olha aí Só bastava uns três, né Pra ajudar o Marcelo E aí Eu toco errado aí E aí Eu toco errado aí Tá bom Bota no pé Tá bom Vem, vem 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 Vai E aí Negocio que ninguém domina a bola Não, viu Costumava gastar com a bola pequena Vem Ele costumava gastar com a bola pequena Pegar uma dessas aí Não domina de jeito nenhum Ah É Aqui cada que ela dá Ela vai bater lá É só ensacar de novo Muito bem, 0x0 aqui no Placar Canal Aldax JP, inscreva-se Deixa o seu like Em nome de Mercadão Uniforça Mercadão Uniforça A força da economia Atendimento bem para atender Sempre Atendendo bem para atender sempre Mercadão Uniforça, também tem Marcos Alves Também em nome de JP Refrigerações Não esqueça, JP Refrigerações Você que precisa da manutenção No seu ar condicionado, na sua geladeira No seu freezer No balcão de açougue No seu bebedouro da sua empresa também É só falar com JP Refrigeração JP Refrigeração localizada lá na Avenida América Ali por trás da panificadora Águia Central E Joaquim Pires Meu amigo Eudes, aquele abraço Família Família Aldax JP Cada vez mais, né? Crescendo cada dia mais Tornando aí Tornando aí cinegrafistas Tornando também narradores Eu devo muito ao canal Aldax JP Pela oportunidade que tem me dado É pela parceria que a gente tem forçado a cada dia Aldax JP e Arnaldo Gessinger Gessinger Mas antigamente ele corria mais Não tinha mais carazinha que recorrer mais Galera novo em mim É embaixo do diabo Olha Passou? Mudou Vai, vai, vai! Carlinhos, é Carlinhos! Tira o time daí, não adianta que eu teimar o Jorge aí, ó! Vai, Jorge! Sobe também, deixa ali! Vai, Jorge! Calma, calma! 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 Pessoal pé com pé. Vamos, caralho! A gente vai ficar um pouco mais rápido. A gente vai ficar um pouco mais rápido. A gente vai ficar um pouco mais rápido. Mais rápido, a gente vai ficar um pouco mais rápido. Estou, estou. Aí a gente pode fazer o gol e ele vai embarcar o outro. Vai embarcar o outro. Vai embarcar o outro. Agora a Pardão sai pra você. Vem, meu time! Vem, meu time! Vem! Vem! Bota no chão, bota no chão Bota no chão, cara Bota no teu pé Bora aqui para arragar o carro Bota aí Bota aí Saiu não, né? É, saiu não É, saiu não É, bati, de ti lateral Doi daí Voltando da posição de impedimento Ali o som já botou, dá dá para correr, dá dá camisa Dois lateral direito Recebeu, ali dominou Está o Maurício ali fazendo a contenção Foi feito o corte Sobrou ali nos pés do camisa Até o Marcelo do Landras Botou o cara para jogar Ali o Zé Filho não quis saber de brincadeira Marcelo Já joga, bota Maurício para jogar No peito ali É apenas lateral aqui Para o time do Landras Botou para frente O que é ruim é o time que não ataca Se o vermelhinho Só está tocando bola Saiu Quando ele saiu Maggie Oi 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 Não é ressacar de novo só Vem, vem, vem Camisador lá tá trabalhando Ele de novo, a Maurícia agora Isso não Bora Carlinho Olha o dois de novo Olha o dois de novo Doido é ele de novo Bota Não, embora ele corresse Passou O que o Beto quer tocar naquela bola? É na linha da bola, o cara tava muito na frente É na linha da bola, o cara tava lá dentro do gol Ah, burro, idade demais É na linha da bola, o cara tava lá na frente Muito bem, início aqui do Segundo tempo Em nome de JP Refrigerações JP Refrigerações Se você precisar Manutenção do seu ar condicionado, sua geladeira, seu bebedouro, seu balcão de açougue Na sua empresa É só falar com JP Refrigerações lá em Joaquim Pires Também marca os alvos entrevistas Canal Aldax J.P. Arnaldo Jacinger Também tem mercadão Unifosto, inscreva-se, deixe seu like E ative o sininho pra receber notificação de cada vídeo postado Você será o primeiro a receber a notificação do vídeo novo Tá bom? Canal Aldax J.P. 0x0 aqui no Campeonato do Luiz Alice na Vila Palmeirinha Campeonato do Luiz Alice aqui Hoje joga vermelhinha Versus Landras Landras aqui de preto Vermelhinha de Verde com vermelho 0x0 no placar Teve um gol lá, mas teve um gol que foi Irregular, segundo o árbitro Não é menos pra gente Agora eu psychopathou da rua Corra Corra Você vai��만 que eu conheço Carro Doce Justi Doce 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 Co Robin Com Com A Com Tá Com Hein irmé É Lyn Quer Não Que ? cái 點 ó 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 O que é isso? É muita carreira perdida que não pode dar no campo desse É com a bandeirinha, Joca E a ponta é com o dedo Levanta essa tua bandeira Infeliz Jogo travado Jogo de 2x2 Aqui entre Landras e o Vermelhinha Futebol Clube Futebol Clube Tá bom, bora. 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 É, pai, porque ele gosta de bagunçar e é caguetar demais. Tranquilo, 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 sozinho. É o Júlio, é? O Júlio está correndo aquele tanto. Olha aí, desistiu, já, desistiu. Corra atrás dessa bola, corra atrás da bola, louro. Valeu, Leandro. E ninguém avisa o jogador de você, Marcelo Ninguém avisa o jogador dele, ninguém avisa Pra frente Mas tá bom no veinão, cara Mas tá bom no veinão, cara Mas tá bom no veinão, caralho Saiu não! Jovem, Jovem, Jovem o pessoal é perreado mas nem quando eles pegavam o time acolá ainda é força do satanás opa o pessoal chega a seguir uma mas aí a despreocupação do dom do time né porque tinha que ser embora eu sei mas você já viu um time de futebol do meão não sei qual é sim aí porque não tem de meão você entra do jeito então o time tem que botar tem que ter o regulamento na folha neném tem mas é obrigação do time o time não é não Thiago é mesmo que tu compra a moto e não pagar entendeu em relação ao meão exatamente olha o vermelhinho olha o vermelhinho olha o vermelhinho olha o vermelhinho não tem no regulamento né tudo de meio vermelho mas está tudo de meio vermelho aí o dono do time tem que botar tem regulamento tem regulamento é realmente é aí se não tivesse aí o Mariano aí o Mariano pegou os dedos e está no regulamento está no regulamento sim mas o time também tinha que ficar bonitinho né tem regulamento 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 em nome de JP Refrigerações canal Aldax JP chegando aqui na metade do segundo tempo vermelhinho ganhando de 1 a 0 aqui em cima dos Landras e o JP Refrigerações precisando dessa manutenção na sua geladeira no seu no seu freezer seu balcão de açúcar seu ar condicionado manutenção tudo tudo em manutenção é lá na JP Refrigerações canal Aldax JP e Arnaldo Gessinger também tem Marcos Alves entrevistas tem o Mercadão Uniforça o negócio de chutão era só o cara lá que podia não tem outro que corre igual o cara lá é sério cara não tem um para correr igual o cara não no negócio do chute eita meu Deus pegamos o gol no CNB cara CNB o CNB todo mundo eita o eita 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 eu achei que ia ser um 25 para frente eu não menti não não sai não moço não posso mais não, eu já saí ainda chegou, pode entrar de novo, pode o jogador que sai? pode, pode sim tu não quer jogar cara, pode sim tu não quer jogar pai o cara entrando ficou, sai tem uma menos rapaz, você não pode desistir não rapaz tem 15 minutos de jogo, 10 minutos vai 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 Agora o time botou um atacante, viu? Agora o time botou um atacante ali porque estava faltando isso aí, ó Não O Júlio No segundo tempo, ele entrou no segundo tempo Ah, pegou O Júlio Começa, começa, começa Caralho Vai, 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 vai Vai, vai, vai Puxa, caralho Isso, maíro Vai, 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 vai A tatuinha está assim, meu caralho Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Caraca, tu pega essa bola lá para frente, caralho Vai trovar para trás Vai trovar a bola Pô, caraca, botou a bola, pô Pelo amor de Deus Não tá, pô O Carlinhos botou a bola no mundo Pô, o Carlinhos O Carlinhos botou a bola no mato, professor Meu Deus do céu, velho Isso, pronto É isso aí, pô Foi, foi, foi 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 É É 1 a 0, 1 a 0 ... . 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 passou cara vai vai bora aparrar o time todinho o que que ele faz ali? o que? o goleiro vai fazer gol ele vai vir, cê vai leva, leva vai 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL